O Espírito deste Herói O Espírito deste Herói O Espírito deste Herói O Espírito deste Herói Yoga e Shurato conseguem penetrar no palácio e encontram o Indra Lá os dois descobrem a verdadeira identidade de Indra Como um dos doze comandantes das forças divinas de Azra E indignados, ardem no Soma da Ira O Shurato, o Rei Shura Onde estou a cá Yoga, Rei Celestial É a sua vez Indra Episódio de hoje, o Adeus de Indra O Espírito deste Herói 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 Mesmo a vida de um inseto tem tanto valor quanto a nós Numa batalha Tudo foi uma mentira Era tudo um teatro para nos enganar Era mentira Eu não estava representando Naquela época eu acreditava naquilo que dizia Como é que é? Eu estou dizendo que eu acreditava no que eu acreditava no que dizia naquela época Só que agora eu de mim e yoga Seu mentiroso Então me explique porquê fez aquilo com o Vishnu Porquê quer entregar o mundo celestial nas mãos do povo de As-Ra Porquê? Porquê? Essa é a minha missão Sim, é a minha missão Com a aproximação do Palácio da Transformação, o Soma Negro que dormia dentro de mim despertou E o meu destino No mundo celestial que outrora eu amava tanto Deverá ser destruído pelas minhas mãos Esta é a minha missão Quaisquer que tenham sido as suas intenções O que você fez é imperdoável Maldito! Dan, Kenya e Len Todos eles morreram acreditando em sua maldita palavra Como pretende se desculpar, Indra? Fala, Indra! Não tenho nenhuma intenção De me desculpar Entendeu bem? Seu maldito miserável! Eu apenas fui fiel ao meu destino Foi assim até agora e assim será no futuro Maldito miserável! E aí Você... Ei! Não! 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 Ai, que bom! Você está acordando! Cadê o jurado? Jurado! Volta aqui, Rocky! Jurado! Caralho! A ponte... A ponte foi destruída, Mi! Foi... Mi! Por favor, me leve até o Palácio Celestial! Ah, essa não, Mi! Ah, por favor! Ah, não dá, não dá! Eu tenho medo! Eu sei que é perigoso, Mi, mas o jurado... Por favor, Mi! Ah! Por favor, Mi! Ah, é perigoso! Já falei! Eu não quero, não quero, não quero! Ah, droga! Tenta o meu dedo! Ai, tá bem! Joraboo! 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 Uh! 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 Ah! Ah! Uma missão da água não afila o Ken. Sua-ha! Um poder de sura! Um bazar alakiyashi, o quê? Eu consegui! Um bazar alakiyashi! Não deu, eu... Shurato... Rei Shura... Você é surpreendente. Meu grande erro foi não ter liquidado você desde o começo. Como sinal de respeito pelos seus progressos... Vou usar o meu melhor golpe para acabar com você, Shurato! Seu melhor golpe? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que ele pretende fazer agora? Para! Eu... Eu não sei... Tala-ta-ndra-ia-ham! A Jada do Imperador do Trombon! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não! O que aconteceu? Está vindo, Yoga! O que é aquilo? O que é aquilo? O que está acontecendo? Eu... O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? 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 Olha lá, olha lá, o Lega está indo, mas na frente O que é isso? 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 É isso aí? O que é isso? Nós conseguimos, Yoga. Nós conseguimos. Derrotamos o Indra. Vishnu. Vishnu agora será libertado da sua prisão de pedra. E o mundo celestial também se salvará. Vamos, Yoga. Vamos ao encontro de Vishnu. Não pode ser. Ela continua petrificada. Por que isso? Por que isso? Por que ela não volta ao normal? Nós já lhe cuidamos, Indra. Por que ela continua assim? Eu também não sei. Por que? Por que? Por que? Shuraku! Yoga! Yoga! Maldito! Maldito! Tua! 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 Yoga! Você escapou por pouco, Churato! Todo ser aprenderá A ter as estrelas como guia Vilhão iluminando o céu A certeza da viagem Luz da noite, um sussurro de amor Traga sua paz para mim Viajante para sempre sonhador Siga seu destino até o fim Churato vai, siga seu dom Lute com a força do leão Churato vai, siga seu dom Combate as forças do mal Viajante dos sonhos Tua! Traga sua paz para demaner Tua! 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 O que você está me fazendo? Você não está me fazendo? Você não está me fazendo? Mas eu não estou a palavra de Gai. Eu estou a matar o Gai. Eu estou a me迫. Agora, o que você está me fazendo? O que você está me fazendo? Obrigado.